E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando e vamos fazer hoje mais um vídeo para falar sobre o PIX. Afinal de contas, ele começou a valer a VERA hoje, na data de hoje, dia 16 de novembro, 9 horas da manhã, começou a valer para todos os bancos, para todo mundo, para você enviar dinheiro, para você receber dinheiro, para você fazer pagamentos, para você receber pagamentos utilizando o PIX oficialmente. Acabaram as fases de testes, agora é a VERA, é para valer. E também vamos falar aqui sobre o PIX, já que o meu outro vídeo, o único vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o PIX, vou deixar o cardzinho dele para vocês aqui, teve uma boa repercussão, teve um grande número de visualizações, um grande número de acessos e também gerou um grande número de dúvidas. Inclusive, agora, hoje, quando as pessoas começaram a utilizar, começaram a aparecer e surgir outras dúvidas. Então, eu vou, nesse vídeo, tentar esclarecer todas essas dúvidas e explicar também por que eu não fiz e por que eu não pretendo fazer o meu cadastro no PIX, beleza? Bora lá, partiu! Vamos começar aqui tentando esclarecer algumas dúvidas de quem está já utilizando o PIX. Primeira pergunta e principal pergunta, Rodrigo, como é que eu crio uma chave PIX? É ilimitado? Eu posso criar quantas eu quiser? Eu já comentei sobre isso no outro vídeo, mas vou repetir de novo aqui, tá, gente? Você tem três formas, na verdade, aí vamos colocar quatro formas de criar a sua chave PIX. Uma delas, a primeira delas é usando o seu CPF. Uma vez que você criou uma chave PIX dentro do seu banco com o seu CPF, você não consegue usar o seu CPF para abrir outra chave PIX em outro banco, ok? Usou o CPF ali, já está preso ali. Você pode depois, caso queira, cancelar essa chave PIX, anular ela e aí você vai liberar o seu CPF para usar o seu CPF em outro PIX de outro banco, tá? Você pode utilizar também o número do seu telefone celular e você pode utilizar também o seu e-mail. E a quarta opção é você criar uma chave aleatória que o próprio aplicativo do banco já cria para você. Você não precisa usar nenhum seu CPF, nem número de telefone, nem nada. Ele vai criar um número, uma sequência de letras e números ali aleatório que vai ser a sua carteira e vai criar também um QR Code para você poder apresentar esse QR Code e fazer recebimentos através dele, ok? A utilização do PIX é gratuita, não cobra nenhuma taxa, você sendo pessoa física ou sendo microempreendedor com o seu CNPJ ali. Mas se você for utilizar uma maquininha para fazer recebimentos através do PIX, aí a maquininha vai te cobrar taxas e cada maquininha, enfim, cada operadora tem uma taxa diferente. Então você precisa consultar a sua operadora da sua maquininha para saber quais vão ser essas taxas que eles vão te cobrar. Outra pergunta que as pessoas fazem muito também. Vai ter limite? Eu posso transferir a quantia que eu quiser, a hora que eu quiser? Galera, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A hora que você quiser, você pode transferir. Mas cada banco, cada instituição financeira pode colocar o seu limite. A princípio não tem limite, mas por questão de segurança, os bancos devem limitar também, como a gente tem limite de TED, limite de DOC, de valores, você não pode chegar e transferir, sei lá, 5 milhões de reais para a conta de outra pessoa e assim, simplesmente, pelo seu smartphone, utilizando ali a sua chave, isso vai ter algum tipo de, algum dispositivo de segurança que os bancos vão implementar para evitar fraudes também em relação a isso. E falando em segurança também, nas operações, você vai poder fazer a sua transação, a sua transferência, o seu pagamento, através de algumas confirmações que você vai poder eleger ali quando você estiver pagando, seja pela sua digital, se o seu smartphone tiver leitura biométrica, pode fazer o reconhecimento facial, se você quiser, ou ainda uma senha, você digita uma senha para confirmar a operação. Isso também vai depender do cadastro que você fizer junto ao seu banco. E falando também em cadastro junto ao banco, galera, não existe aplicativo Pix. Ouçam bem isso, não existe aplicativo Pix. Você cadastra o Pix e utiliza o Pix diretamente na plataforma do seu banco, seja pelo site do seu banco ou pelo aplicativo do seu banco, desde que você já esteja vinculado, linkado no aplicativo. Não acessem links externos e nem aplicativos de Pix. Não existe isso, fiquem de olhos abertos. Outra questão também relacionada à segurança, eu que sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, macaco velho, cara, estou com 38 anos. Eu saí do Rio de Janeiro com 36 anos, então eu vivi a minha vida toda ali, convivendo com tudo que vocês possam imaginar de coisas boas e coisas ruins, pessoas que tentam aplicar golpes o tempo todo, pessoas que tentam te ajudar ou acrescentar alguma coisa. Mas, cara, eu já convivi com tudo e com todo tipo de gente. Então, a gente fica muito receoso, muito ressabiado, como dizem lá também, quando vem uma coisa assim. E eu comecei a imaginar algumas situações que eu acredito que vão acontecer. Já comecei a simular ali o que vai acontecer nas grandes cidades, no Rio de Janeiro principalmente, ou em São Paulo, centros, grandes centros urbanos, onde a gente tem a famosa saidinha de banco. No Rio de Janeiro acontece muito. As pessoas colocam outras pessoas para ficarem olhando, tomando conta de quem está acessando o banco para fazer saque, para quem está fazendo pagamento, para quem está retirando dinheiro do banco. E aí avisa para outra pessoa que está lá fora, e essa pessoa vai e aplica o assalto. Eu só fico imaginando hoje, com a utilização do Pix, que o bandido vai já chegar com o QR Code para você fazer o pagamento para ele direto ali, cara. Vai ser uma nova modalidade, eu estou imaginando isso, uma nova modalidade de sequestro relâmpago. Uma vez que a pessoa não vai precisar te levar para banco nenhum para sacar dinheiro, ela vai pegar o celular dela e você vai fazer o QR Code, vai ler o QR Code dela e vai transferir o dinheiro direto para essa pessoa. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre mecanismos de segurança para esse tipo de situação. Uma vez que você faz a operação, que você confirma a operação, o dinheiro vai para a pessoa que está recebendo. Ah, Rodrigo, vai ficar fácil, eu vou na delegacia e digo que foi assaltado, e aí você vai pegar lá pela conta do destinatário. Só que, cara, ninguém é bobo. O cara que está ali roubando, ele não vai botar na conta dele. É sempre conta de terceiros, conta de laranja, tudo para dificultar o acesso. Ah, Rodrigo, eu consigo cancelar a minha operação? Você consegue abrir uma reclamação junto ao seu banco, que está operando o Pix para você, seja o banco digital ou o banco físico normal. Você consegue abrir uma reclamação e você consegue até estornar esse dinheiro. Mas a hora que você transfere, o dinheiro não vai ficar ali, o cara já vai pegar e mandar para outra conta, acabou. Você já não sabe, não vai ser tão fácil assim pegar o dinheiro de volta. E isso para quem é comerciante também tem que ficar de olho aberto para quem vai utilizar o Pix para receber dinheiro, porque, digamos, uma situação seguinte, a pessoa chega na sua loja, no seu estabelecimento, faz uma compra, faz o pagamento ali utilizando o Pix dele. Sai do banco, abre uma reclamação, sai do banco, sai da sua loja, do seu estabelecimento, e abre uma reclamação com o banco dele, olha, teve um débito aqui no meu Pix que eu não reconheço. E aí a instituição financeira vai fazer o bloqueio na hora daquela operação e vai trazer o dinheiro de volta para você. O banco pode fazer isso, pode trazer o dinheiro. Então, muito atento aí você que é comerciante também em relação a isso, para você não perder mercadoria e não perder dinheiro também. E isso é completamente diferente de você estornar uma operação, tá, gente? Isso você consegue também estornar através do próprio aplicativo do banco, que você fez o recebimento do Pix, o comerciante, no caso, a pessoa que vendeu o produto ou serviço, pode entrar ali e cancelar a compra, a venda feita, né, e o dinheiro volta para o cliente, tá? Ele pode estornar essa operação. É diferente do cliente ir lá para o banco e reclamar que não reconhece aquela operação, e aí o vendedor, o comerciante que vendeu a mercadoria, que vendeu o produto, vai ser pego de surpresa que o dinheiro vai ser retirado da conta dele sem nenhum tipo de aviso prévio, sem nenhuma disputa, pelo menos sem nenhum direito de resposta por conta do vendedor. Então, você precisa ficar atento a isso também. Outra coisa também que começa já, parece que em janeiro já começa a operar também dessa forma, é para empreendedores, empresários, fazerem o pagamento do FGTS através do Pix. Para quem paga FGTS aí de funcionários, de empregados, vai poder utilizar o Pix para pagar também. E para quem é funcionário que vai sacar, vai retirar o FGTS, vai poder também utilizar o saque direto para a conta Pix dele. Então, isso é uma coisa que eles estão implementando, ainda está em uma fase de beta, de testes, mas parece que em janeiro já começa a valer de fato. O FGTS também vai poder utilizar o Pix. E outra coisa que eu não tinha falado para vocês também no último vídeo, é que o comerciante, a pessoa que vai receber o seu pagamento, seu valor ali, ele pode gerar um QR Code, e fixar esse QR Code na entrada da loja, no balcão, e aí você vai fazer um pagamento para ele, você já lê o QR Code e já paga direto. Inclusive, já tem supermercado aí no Brasil aceitando o pagamento das compras direto pelo Pix. Você lendo o QR Code do mercado. Quando você passa no caixa, vai lendo os produtos ali, valor final, tal, Pix, QR Code. Você lê e faz o pagamento, bota ali a sua digital, sua senha, seja o que for, e já está pago, já está resolvido o problema ali na hora. Então, é uma nova forma que você tem também de fazer pagamentos, não é só transferências. Você pode fazer pagamentos direto para as pessoas também, ou no caso para comerciantes, ou para produtos, serviços, seja lá o que for. Se você não criou a sua chave Pix, você pode sim fazer transferências, fazer, transferência não, desculpa, fazer pagamentos para quem tem a chave Pix. O cara que tem o Pix, ele vai ter o QR Code, e aí ele vai te mostrar o QR Code, você vai fazer a leitura, e você vai fazer o pagamento direto para ele. O valor vai debitar da sua conta corrente, e vai acreditar na conta Pix dele. É como se fosse um cartão de débito ali. Então, de qualquer forma, vai ser monitorado. Por mais que você não tenha a sua chave Pix cadastrada ainda, a sua operação, a sua transação ali, ela vai estar sendo monitorada de qualquer jeito. E agora eu vou explicar para vocês por que eu não fiz no meu cadastro da chave Pix, e por que eu não pretendo fazer. Enquanto não for obrigatório, eu não pretendo fazer. Galera, muito no meu vídeo anterior, muita gente chegou me criticando, dizendo que isso é a sua negação de impostos, quem não deve não teme. Cara, eu pago todos os meus impostos, todos, todos, sem exceção. Eu não tenho nenhum tipo de débito, eu tenho minhas contas correntes aí no Brasil, eu tenho minha conta no Nubank, eu tenho minha conta no Santander, eu tenho minha conta no Mercado Pago, PagSeguro. Eu não devo nada, todos os meus impostos eu recolho direitinho. Mas o que eu coloquei para vocês no último vídeo, é que eu realizo operações de trade. Galera, eu faço trade, ok? Quem opera com o mercado de Bolsa de Valores, Bolsa de Ações, Mercado de Ações, tem que pagar impostos altíssimos, caso tenha lucro em cima das operações que realizar. Então, por isso que eu não opero no mercado financeiro tradicional, por isso que eu busquei as criptomoedas. Inclusive, o vídeo que eu fiz aí do Pix, que eu até falei sobre isso, foi no dia 16 de outubro, há exatos um mês atrás, 30 dias atrás. E no dia 16 de outubro, o Bitcoin, que é a criptomoeda principal, que eu até comentei no vídeo, ela estava valendo R$64 mil um Bitcoin. E ela hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ela está até numa alta ali, está batendo R$90 mil. Então, essa valorização, eu não tenho que declarar para ninguém. Ninguém sabe se eu estava comprado na operação, se eu estava vendido, se eu estou, sabe, fora de operação, se eu estou só olhando o mercado, se eu operei alavancado, se eu tive lucros astronômicos ou débito também astronômico. Ninguém, eu não tenho que prestar conta disso para ninguém. A operação, seja bem-sucedida ou mal-sucedida, é responsabilidade minha. Quem vai arcar com isso sou eu. Se eu tiver débito no... Se eu tiver prejuízo durante uma operação no mercado financeiro tradicional, o governo vai me devolver impostos pela perda que eu tive? Não vai devolver, cara. Se você tiver lucro, opa, peraí, você lucrou, eu quero ganhar também. Então, você tem que me pagar aqui, parece que é 27, sei lá, 30% de impostos que você paga em cima do lucro que você tem na operação. Eu acho isso um absurdo. Digamos que eu tenha pego aqui R$65 mil o Bitcoin no dia que eu fiz o vídeo e hoje está valendo R$90, tive o lucro aí de, sei lá, 50%, né? Até mais, se bobear aí. E vai que eu esteja operando, que eu estivesse operando, alavancado também. Mas as corretoras dão essa possibilidade. Eu posso alavancar em 10 vezes, em 50 vezes. Tem operadores que alavancam até em 100 vezes. Então, vai que eu tenha tido um lucro aí astronômico. Eu não tenho que declarar isso para ninguém. Quem assumiu o risco na operação fui eu. Quem fez a operação fui eu. Quem fez a análise gráfica fui eu. Quem mediu ali, calculou todo o risco fui eu. Quem está assumindo a responsabilidade sobre eventuais prejuízos também sou eu. Eu não vou cobrar isso de ninguém. Então, galera, entendam dessa forma. Mas, enfim, galera, é isso. Então, por enquanto, o Pix já operando para todo mundo aí. A galera já está utilizando, doido, né? Sem freio. Manda dinheiro para lá, manda dinheiro para cá. As operações estão sendo feitas de forma muito rápida. É uma média de 4, 5 segundos. O dinheiro que é enviado já chega na conta da pessoa que está recebendo. Você já consegue fazer pagamentos também através de QR Code. Você gera o seu QR Code. A pessoa lê o QR Code, já transfere para você direto. está funcionando tudo de boa também. Mas é isso, galera. Dúvidas, perguntas, questões, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal também. E comente aqui embaixo se você quer mais vídeos desse tipo. Vídeos aí falando sobre mercado financeiro, sobre trade, seja lá o que for, Bitcoin. Quem sabe aí a gente não está imaginando um cenário futuro poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas estamos juntos, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto